Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou ter que me desdobrar aqui em 10 pra fazer algumas coisas que eu preciso Como eu moro em apartamento, deixa eu abaixar um pouquinho esse som aqui Ah, beleza, eu tô tendo que... Além de dar uma geral nessa batera aqui, porque vocês sabem né? A gente vai chegando na idade, a gente vira pai, já não tem mais aquele ânimo, aquela mesma vontade de poder Ficar arrumando bateria, limpando bateria, fazendo aquilo que a gente sempre teve o hábito de fazer E ainda tem que desdobrar a vida da gente assim, ó Luna, dá oi pro pessoal Oi pessoal, hoje tem que mostrar meu arquinho novo, que a bola não me deu Viu, tá vendo gente? Aí tem outro aqui também, ó Que só sabe fazer bagunça Então assim, eu preciso de organizar minha vida cada minuto, cada horário E o meu estúdio, ele fica numa cidade próxima daqui de onde eu moro Há uns 15 minutos daqui, às vezes até menos, dependendo do trânsito Então assim, em casa eu tenho uma bateria eletrônica, ó Vocês podem ver, eu tenho uma bateria eletrônica aqui pra poder ficar praticando, né? Então eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho que tirar umas músicas aqui De um repertório de um show que eu vou fazer em janeiro agora com o americano E praticamente eu não conheço o repertório dele nada Deve ter, sei lá, umas 5 músicas de 35 que eu conheço Então eu vou ter um trabalho muito grande pra poder tirar isso E eu vou aproveitar que a minha bateria fica aqui no quarto dos meninos Cheio desse monte de bagunça aí que vocês estão vendo Que, vou contar um segredo pra vocês Geralmente eu só arrumo esse quarto de noite, entendeu? Tipo 10 minutos antes da minha esposa chegar quando ela tá pra escola Porque se eu arrumar esse quarto 10 vezes Os meninos vão desarrumar durante 10 vezes Então eu já deixo pra sua mente no final Olha lá, o outro já correu da minha baqueta, ó Menino, volta aqui, volta aqui, menino É, então essa tá sendo a minha rotina aqui É tipo isso A gente tem que aproveitar cada minuto que tiver Pra poder fazer o que a gente realmente precisa Então quando eu ia tirar a música aqui Eu lembrei, gente, essa bateria tá tão suja Que eu preciso de fazer alguma coisa com ela Então eu decidi dar uma limpada nela E comprei isso daqui, ó Tá vendo? Isso aqui são tipo umas presilhas que a gente tem Pra poder, olha A gente coloca ela aqui E dá uma apertada nela Porque meus cabos estão em boleira doida Vocês vão ver aqui E eu decidi dar uma organizada Pra ficar melhor Pra ficar uma coisa mais bonitinha, né? Pra me ocupar um pouco mais meu tempo também E vou dar uma limpada Que ela tá bem suja aqui E aproveitar e bater um papo com vocês sobre isso Outra coisa também que aconteceu Se a gente não priorizar a vida da gente Não priorizar a nossa família As coisas que a gente tem A gente acaba colocando tudo em prioridades, né? Em janeiro agora, por exemplo Eu já tava com a viagem marcada Pra Flórida Pra passear E recebi um convite Pra poder tocar com o pessoal aqui E eu falei Cara, nossa e agora, né? Antigamente a gente aceitava Não, na hora Vão lá, desmarca a viagem Só que a gente tem que priorizar Os tempos que a gente vai ter O tempo com a família Também rever os nossos amigos na Flórida E aí eu decidi viajar, né? E não ficar aqui pra tocar Isso aí parece outras oportunidades, né? Então, gente Vão correr atrás Do que a gente acredita Do que a gente precisa Mas também não vamos deixar de lado As pessoas mais importantes Na vida da gente, né? A gente tem que priorizar isso também, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Mais ou menos O que eu tô pensando em fazer com a batera E vamos ver se vai ficar legal Vamos nessa Minha ajudante chegou, gente Oi Isso Vou deixar aqui E a gente vai bater num papo Então O que eu tô pensando em fazer É simplesmente usar isso daqui, né? Isso daqui, pessoal Isso, isso mesmo Porque aqui, ó Você vai pegar aqui E coloca aqui Eu não vou puxar Mas na hora que eu puxar Ela trava Ela trava, é Eu tenho um Google Tradutor Aqui do meu lado, né? Aham Você vai falar em inglês Com os meus inscritos? Sim Olha lá e o outro Já pegou o celular da mãe dele Aposto que ela não viu Bem Eu vou deixar a câmera aqui enquanto eu vou fazendo isso, né? Vou agora nessa segunda tentativa de conseguir gravar essa outra parte pra vocês Já expliquei sobre isso Que eu quero praticamente colocar em cada cabo e deixar bem organizado E eu também vou ter que tirar cada pad aqui Porque não está muito legal, ó Tá bem sujo Tá vendo? E não, não está muito legal Então eu vou passar algo Simplesmente um paninho aqui Eu não vou passar produto Não vou ficar passando nada disso Vocês podem ouvir do fundo É criança chorando o dia inteiro E aí eu tenho que conseguir também tirar repertório Tem que pegar, tirar música, escrever É uma correria, pessoal Mas faz parte dessa minha nova rotina A gente tem que se adaptar Não tem muito o que fazer, né? Mas eu adoro isso Quando eu estou sem eles Sinto muita, muita, muita falta Então eu prefiro assim Que está saudável Correndo, brincando Para tudo quanto é lado Pessoal, ser sincero para vocês É tanto cabo Que me dá preguiça de começar a fazer Sempre é assim, né? O primeiro passo, ele é o mais importante Se a gente não der o primeiro passo A gente não chega a lugar nenhum Mas é muito difícil Dá vontade somente de sentar no sofá Ouvir música, mexer no computador A gente passa mais tempo Vendo o que os outros estão fazendo Que é a gente mesmo fazendo, né? Isso é um perigo Vamos lá! Acabei de lembrar que eu tinha esquecido a flanela, né? Aí fica difícil Mostrar para vocês aqui, ó Também tem muita gente que me pergunta Qual que é a baqueta que eu uso, né gente? Aproveitar e mostrar para vocês Eu uso essa daqui, ó Que é a modelo Buddy Rich, né? Da Big First Da Big First E eu gosto bastante Lá no Brasil era bem difícil ter Porque é uma baqueta de, acho que 90 reais, 100 reais, né? Então praticamente Você comprar um par por cada seis meses, né? Aqui ela é bem barata Custa 10 dólares E mesmo assim eu não compro muitas não Eu fico tipo com três na bag Quebra duas Aí eu vou lá e compro Quebra dois pares, né? Aí eu vou lá e compro mais Mas não muito mais que isso Porque não tem necessidade hoje Devido a quantidade de tempo que eu toco Música Música Vim bater na porta E como eu disse Mesmo eu tenho no estúdio Mas dirigir 15, 20 minutos Tem vezes que não dá a mínima vontade Principalmente aqui por causa do frio, né? Muito frio Então você tem que colocar duas calças Duas blusas Para sair no carro Então se você fez compra Chegou em casa Esqueceu o leite no carro Ah, é aquela luta Veste toda a roupa de novo Para poder ir buscar O bendito leite no carro Isso não é legal Música Música Aqui pessoal Eu já comecei a passar Esse cabo aqui, né? Então a minha ideia É pegar essa fitinha E aí eu vou passar Aqui ó Nessa parte aqui Entendeu? Eu to com uma mão só Porque a outra eu to filmando Então vai ficar um pouquinho difícil Mas a minha ideia é Passar aqui E prender direto no tubo Por que que eu não vou prender aqui Nesse extensor? Porque provavelmente Eu posso querer usar Para transportar essa bateria Algum dia E para caber dentro do carro Apesar de eu ter uma caminhonete Mas para caber dentro do carro Se fosse um carro pequeno Eu ia precisar de tirar Tanto o prato Quanto o extensor Então pensando nisso Eu vou prender apenas aqui Né? Nas barras curvas Para poder Quando eu for sair Eu vou somente desplugar do prato Tirar a estante E o resto aqui Eu só dobro E vou guardar tudo Do mesmo jeito Vamos continuar Aí como vocês podem ver Eu coloquei aqui a presilha né? Bem aqui Aí E aí depois eu vou vir Só vou cortar essa pontinha Para poder ficar mais bonitinho Ai gente Sério mesmo Ai Só pude comprovar uma coisa Não tenho idade mais Ai Para fazer isso Ai Ficou legal hein Ficou bacana Mas Sei lá Passei umas duas horas aqui fazendo isso Coisa que antigamente eu faria com Uma hora Quarenta minutos Então olha aí Como é que ficou Tudo bonitinho agora Organizadinho Falta só Aqui ó Pensar onde vai ficar o melhor posicionamento agora Desses aqui né? Mas basicamente Ficou toda clean Ficou toda clean Então é isso né pessoal Acabei por aqui Minha maratona com pouco mais de uma hora e quarenta Agora é testar para ver como é que ficou Isso é gratificante né? Às vezes a gente tem que fazer isso mais com os equipamentos da gente E eu vou tocar Aproveitar Enquanto os meninos estão no banho Daqui a pouco eles vêm Aí acabou minha paz Ah E não se esqueça de se inscrever no canal Deixe o seu joinha aí Comenta se você gosta desse tipo de conteúdo De vlog Vou ver se eu volto a fazer mais vezes aqui no canal Também deixe aí sua sugestão O que você gostaria de ver aqui Valeu gente até a próxima Conferindo o fone se o som tá bacana Uhuuu O que você gostaria de ver aqui no canal? Tchau Tchau Tchau